Meu nome é Yuri Carvalho, eu tenho 27 anos e... Peraí, esse documentário não está sendo feito errado? Era pra você estar falando sobre o seu canal, não sobre você. Eu sei, eu sei, eu já ia chegar lá. Exatamente, quem vai contar a história somos nós, os fãs. Como você começou a produzir conteúdo na internet? Tiago, tudo começou em mais ou menos 2014. Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. Estudava no Tales de Azevedo, lá em Salvador. E eu nunca imaginei, mas eu iniciei um curso de teatro. Onde eu pude aprender um pouco sobre imitações e lá eu desenvolvi alguns projetos. E um deles é onde eu imitava um ator famoso que estava na Band na época, o Eduard Stebbit. E lá eu fazia um pouco do Poderoso Castiga, quando a gente se reunia e fazia algumas imitações. Então eu comecei a publicar esses vídeos no Facebook e meus amigos adoravam. Então eu divertia a minha família, meus amigos, conseguia fazer apresentações no meu colégio. E tudo isso foi me incentivando um pouco. Nós já entendemos que você é o vovô da internet, por isso os cabelos brancos. Mas me fala, qual é a sua história do Quai? Tá certo, Rish. Tá zoando um pouco dos meus cabelos brancos, né? Tá ok. Mas agora eu vou te explicar como eu comecei a gravar pro Quai. Pro Quai foi uma coisa mais, como é que eu posso dizer, espontânea, né? Nunca imaginei gravar conteúdo pro Quai. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em frente ao Mercado de Jorginho e um colega mandou mensagem, o Felipe. Me chamando, me convidando pra fazer essas gravações pro Quai. Só que de primeira mão, eu não imaginei que nós fôssemos chegar onde chegamos. Mas uma semana depois, ele me mandou mensagem novamente. E aí foi onde eu consegui uma bicicleta emprestada com o tio da minha namorada, que hoje ela é minha esposa. E aí o que foi que aconteceu? Eu passei a todo dia gravar com ele. Saia de casa lá da rua do cemitério pra poder a gente gravar conteúdo. E no início, era só eu, ele e o Leandro do Cumbi. Então, a gente foi gravando. As coisas no início eram um pouco mais difíceis. E foi quando o Douglas, depois de uns 20 dias de gravação, se inseriu no grupo. E a gente começou a gravar. A gente já começou a ficar um pouco mais espontâneo. Só que Douglas, ele começou um pouco engençado. E a gente sempre se divertia. Era uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Era engraçado, porque a gente gravava e acabava se zoando. Então, era muito divertido a gravação. A gente passou muito perrengue com gravação. E o objetivo sempre foi a gente ter o canal que hoje é dele e o meu. E foi assim que eu fiz o meu primeiro vídeo. Eu lembro muito bem. Eu consegui o meu contrato no dia 1 de janeiro de 2023. E assim a gente foi começando a produzir conteúdo. Eu lembro que por muitas vezes, por conta de eu ir de bicicleta, eu já chegava suado. Tinha que ficar esperando 10, 15 minutos pra eu dar uma relaxada. Pra poder a gente começar a gravação. E sempre foi assim. A gente sempre buscou ser muito amigo um do outro. Em todas as gravações, a gente buscava entregar o nosso melhor. E eu acredito que isso deva responder a sua pergunta de como eu comecei a gravar pro Quai. Essa é uma parte da história. Como é que você conseguiu 100 mil seguidores no Quai? Bernardo, essa parte dos 100 mil seguidores, ela é muito ímpar. Porque eu consegui atingir os 100 mil seguidores num momento muito específico na minha criação de conteúdo. E o que é que ocorreu? Foi um momento onde eu estava utilizando poucos recursos. Foi quando eu comecei a gravar mais vídeos de pipa. E aí, era só eu e Douglas. E a mãe dele já dava uma ajuda, dava um apoio. De vez em quando o Pérola ajudava também. Então, tipo, eu tive que me reinventar. E esses 100 mil seguidores pra mim, ele é muito importante. Porque eu pude aprender bastante comigo mesmo. Onde eu errava e tinha que criar. Eu gravava o conteúdo pra fazer... Eu gravava o vídeo pra depois gravar o áudio. Então, eu tive que me reinventar em muitas coisas. Então, pra mim, os meus 100 mil seguidores no Quai foram muito importantes. E eu tive a ajuda de todo mundo, né? Eu tive a ajuda de Douglas, de Pérola, de Titinha. Tive a ajuda de algumas outras pessoas também. E no momento que eu fui fazer a minha comemoração, o pessoal me ajudou muito. E a gente fez aquela... Como é que eu posso dizer? Um bem bolado. A gente construiu uma narrativa, uma história. Criamos um vídeo onde a gente fazia a comemoração dos 100 mil seguidores. E lá, a gente fez essa leve confraternização. E eu pude perceber que ali eu estava em um ambiente que as pessoas estavam realmente me apoiando. E eu pude voltar, aos poucos, a construir bons conteúdos, bons enredos, ótimas narrativas. E pude deslanchar mais e mais. Então, os meus 100 mil seguidores no Quai são, pra mim, acho que a parte mais importante da história. Eu acompanho você em todos os seus canais. E notei que você fez uma pausa e quase parou de gravar conteúdo. O que aconteceu? Tiago, deixa eu te falar. Essa é uma parte muito delicada na minha história de criador de conteúdo. Porque foi um momento muito sensível e pessoal. Porque eu passei por três momentos turbulentes. Um, pode-se dizer que foi a trinca, a rachadura que existiu entre esse grupo. O segundo foi a gestação da minha esposa. Porque ela foi uma gestação de risco. Então, isso ocasionou em eu estar delimitando meu tempo, em estar gerando conteúdo, estar criando roteiro. Eu estava observando ela. E o terceiro ponto foi ela ter que viajar pra ganhar o neném. E ela foi pra feira de Santana. E essa logística me atrapalhou muito. Então, isso me incomodava, ter ela longe, minha filha longe. Então, tudo isso impossibilitou que eu travasse minha produtividade. Então, querendo ou não, afetou um pouco, sim. Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu posso visualizar novos ares, novos projetos. E acredito que os novos vídeos que eu estou criando, eles são exemplos disso, né? Então, cada vez mais, independente de qualquer coisa, eu busco me reinventar. Eu jamais vou ficar chateado com algo tão normal. Que são brigas, né? Coisas que acontecem. E a gente nunca sabe o que é que Deus planeja. Então, hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Independentemente de ter me prejudicado ou não, eu acredito que eu posso. E estou conseguindo utilizar isso como uma ferramenta pra me fazer mais forte. Eu acredito que não são todas as pessoas que conhecem esse lado. E hoje eu ter essa proximidade com meus fãs e poder falar sobre isso, demonstra o quanto eu pude superar e passar por cima de toda essa diversidade. Eu gosto quando o Douglas aparece. Eu gosto do vídeo da pipa, que eles empinam pipa. Tem um que tem que, o Felipe aparece, que ele estava mexendo em um camaleão. Aí o camaleão bateu com a cauda nele. E ele falou que era melhor ele sair dali, porque ele ia ser ou mordido ou ser cortado com o rabo dele. Eu aprendi que tem que ouvir mais os conselhos dos pais, dos amigos. Que, às vezes, eles podem falar alguma coisa que, se a gente não fazer, a gente até pode se machucar. Porque eles querem o nosso bem, a nossa proteção. Eu assisto desde quando ele chegou nessa cidade. E eu assisti o primeiro vídeo dele, que foi muito legal. Foi também o Iwis Cavalho. E também tem o Douglas, que faz vídeo com o Balão. Engraçado. E ele faz vídeo com qualquer vídeo. Tipo, o Gêmeos. Grava vídeo de moto, de Uber, assim. De hambúrguer. É muito bom assistir, porque eles são muito legais. E dar, e dar, para entender a voz dele. Porque é uma profissão. Se nós for criado, aí pode ser igual eles. Grava vídeo. Eu amo assistir os vídeos do Iwis Cavalhos e o Douglas e o de Felipe. Eu gosto das coisas que eles falam. Ensino uma lição que nós não devemos respeitar o colega. Porque ele tem um algo mais... Um algo que ele não pode ter muito bom do que o outro. E também aprendi que nós devemos obedecer algumas palavras, algumas pessoas. Eu amo esse canal, por causa que eles dão muita lição a nós. ensinam várias coisas legais a nós e a outras pessoas. Eu gosto do giro dele. Que é muito bom. Muito engraçado. E não é para ficar respeitando. Fica responder os mais velhos. Também os amigos. E também os pais. E os avós. O vídeo que eu joguei na quadra. Esse vídeo é que eu estava jogando na quadra. Quase que eu fazia um gol. E estava me divertindo com meus colegas. Eu gosto muito dos vídeos dele. De Douglas, de Yuri também. De todos que tem lá no canal. Eu gosto muito dos vídeos dele. O mais engraçado que eu achei foi da quadra. Também. E muitos. Eu gostei. E como o Ian falou. Também eu gostei muito dos vídeos. Mas o mais que eu gostei dos vídeos foi do pé de manga. Quero muito gravar esses vídeos com o Yuri. Muito divertido. Na quadra de novo. No pé de manga. E isso também. De mototax. E o do pé de manga que os meninos gravaram. No pé de manga. Eu estou com o mototaxi chupando a manga. Olha para a cara dali. Que docinho. Olha para a cara dali meu. Eu errei aquela pedra. Mas agora é a cena. Eu quero ser policial. Ou gravar para o Kawaii. Ou TikTok, YouTube. Também. Estou muito feliz. De participar com esse projeto. Eu nunca imaginei. Que ia gravar com o Yuri. Com os meninos também. E hoje eu consegui. Gravar com eles. Antigamente eu assistia os vídeos de Yuri. Tudo. Nunca imaginava que ia participar do canal. E hoje em dia eu participo. Brinco. Gosto muito. Função realizada. E reunir vocês aqui hoje. Para participar desse documentário. Me auxiliar. É um suporte inimaginável. Está iniciando um novo projeto. Com essa molecada. Poder ensinar. Demonstrar a eles. O que é realmente criar conteúdo. É aproximar o fã da pessoa que cria. Eu acho isso muito importante. E eu não tenho essa barreira. Se existe um momento de eles quererem conhecer qualquer pessoa. Eu acho que eu estou aqui para facilitar. Para ser um facilitador. E ajudar. A auxiliar eles nesse novo projeto. Hoje é muito importante para mim. Estar dando esse suporte para eles. Tendo esse apoio também. Construindo aos poucos. Novos atores. Novos. Cultivando novas pessoas. Para poder criar. Gerar. Fomentar a cultura do município. Eu acho que é um trabalho que eu nunca imaginei fazer. E hoje eu estou vislumbrando aos poucos. projetando o caminho. Buscando pessoas que possam me auxiliar. Me ajudar. Me orientar. E acredito que cada vez mais. Vai se tornar mais fácil. Chegar a realizar o seu sonho. Eu realmente nunca imaginei gravar conteúdo para a internet. Quando eu recebi a proposta. Naquela época. Eu não imaginava. Hoje eu gravo. E dou graças a Deus por isso. E hoje eu poder. Auxiliar. Essas crianças. A estarem junto comigo. Demasiadamente ali. Aprendendo. Orientando elas. Participando junto com os pais. Eu acho isso muito importante. E estar do lado principalmente. Da cultura. Utilizar. A força. Do jovem. Para implementar eles num ambiente. Que talvez eles nunca imaginaram. Não ser inseridos. E uma história. Que eu tenho para dizer a vocês. Vocês falaram. Sobre as suas experiências com o canal. Sobre o que vocês aprenderam. Alguns sobre os seus sonhos. E eu acredito que. Eu passei um tempo. Vivendo o sonho. De outra pessoa. E não. Vivi o meu. E a minha. Maior realização. Como é que eu posso dizer. Era voltar. A Cajutiba. E poder. Fazer um trabalho. Com os jovens. E na época da pandemia. Quando eu estava em Salvador. Eu. Gravava conteúdo. Eu fazia. Muitas matérias. Envolvidas com jogos. E. Eu tinha isso dentro de mim. Então. Quando surgiu a oportunidade. De voltar ao município. Eu fui incentivado. Pelo meu padrinho. Por meus pais. E eu regressei. E hoje. Eu poder. Trabalhar com. Os jovens. E poder. Dar oportunidade a eles. De. Conhecer um novo caminho. De. De. Aprender novas rotinas. Ter uma experiência diferente. E. Participar junto com eles. Eu acho que. Eu estou conseguindo realizar. Um. Um sonho meu. Porque. Eu acredito que nada. É mais. Importante. Do que. Um professor. E para mim. Poder. Estar passando. O meu conhecimento. Para eles hoje. É realmente. Muito gratificante. E saber que eu estou fazendo. Esse trabalho. Em um município. Onde eu cresci. É. Que torna mais importante ainda. E olhar para eles. E ver que. Eles. Nem acreditam. Às vezes. Tem pessoas que chegam. E falam. Eu nem acreditava. Que você fosse daqui. Então. Poder. Dar a oportunidade. De conversar. Dialogar. Entender. O que é que ele. Espera. Conhecer. O olhar. A sensibilidade dele. Isso para mim. Hoje. É algo. Muito relevante. E poder. Trazer. Esses meninos. Hoje. Para dentro. Desse. Desse conteúdo. Ajudar eles. A desenvolver. As habilidades pessoais. Com. A gravação. Para mim. É uma realização. Então. Eu fico muito feliz. E espero. Não decepcionar. As expectativas. Desses jovens. Produtores de conteúdo. A gravação. Produtores de conteúdo.